Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui algumas mudanças que eu vou fazer nessa parte aqui da minha cozinha, que é a parte da pia, tá? Fica o fogão ali daquele lado, que é bem apertadinho, e a geladeira na verdade nem cabe aqui, tá? Tem algumas coisas aqui na cozinha que me incomodam demais, uma delas, eu vou falar pra vocês agora, é o teto, que é revestido de PVC. E, gente, fica muita gordura, e com o tempo o teto fica todo amarelado, mesmo você limpando sempre. Eu não sei, aqui tem essa janela que é enorme aqui, ó, mas mesmo assim, quando a gente faz qualquer tipo de comida, a gordura se alastra, fica grudada toda no teto. Agora, outra coisa que me incomoda muito é o revestimento da parede, que ele tem esse relevo, né? Que é bonitinho, você olhando assim, mas eu não gosto desse relevo, porque também fica muita gordura, e na hora de você passar um pano com veja ou com cloro, você tem que passar uma bucha, porque senão não sai. Isso daqui foi eu que escolhi pra colocar, infelizmente, gente, na época que a gente contratou o pedreiro, ele ficou várias falhas, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o lugar aqui que fica o fogão, é que meu pai teve que tampar por causa do calor, derreteu a tomada dali, e tá feio assim, mas depois eu vou passar uma tinta ali em volta do rejunte pra ver se clareia, mas nas emendas, ó, o pedreiro não soube fazer, então ficou horrível, então muita coisa eu poderia mudar aqui, mas não tem como, pelo fato desse revestimento não ser liso. Se fosse liso, teria como eu colocar, aplicar algum adesivo, alguma coisa aqui, como eu fiz na minha cozinha, lá na minha casa, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar um card aqui, ó, pra você ir lá e ver o vídeo da minha outra cozinha, que é da minha casa, essa daqui é a cozinha do sítio, e desde a época que a gente fez a reforminha aqui, a gente usa dessa forma, e agora eu resolvi mudar. Eu vou colocar uma pedra aqui, eu já tirei as medidas, eu tirei esse batentezinho daqui do lado, ó, pra poder tirar a medida certinha da pedra, e aqui tá tudo fora do esquadro, então é bem provável que fiquem algumas coisas tortas, e a gente vai tentar esconder com a pedra de cima que vai fazer o espelho, tá? A geladeira, ela mal entra aqui, ó, como vocês podem ver, ela ainda fica ali uns 20 centímetros faltando, porque tá muito arrochada, e não é bom colocar, né, muito presa, assim, por causa do motor, tá? Então, é isso, eu vou mostrar pra vocês, também tem aquele botijão, que desde essa época, esse botijão já era pra estar do lado de fora, mas as coisas acabam a gente deixando pra lá, pra fazer depois, então agora eu vou fazer tudo de uma vez, eu vou ver se eu consigo também colocar uma portinha aqui, se eu não conseguir, vai continuar com a cortina. Agora, do lado de cá, né, ao contrário aqui, ó, tenho aqui a pia, onde eu tava mostrando pra vocês, do lado de cada parede, é, eu tenho essa cantoneirazinha que ficava lá, onde eu coloquei a fruteira, fruteira, que eu também ensinei aqui no canal, tá? Essas cadeiras estão horríveis, gente, eu pintei ela já há um tempinho de cobre, com a tinta spray, mas fica todo oxidado, fica bem feio, eu acho que eu vou mudar também algumas coisas aqui, nem sei se eu vou usar mais a mesa aqui, tô pensando ainda, e aqui em cima eu tenho essas prateleirinhas com esses potinhos que eu também ensinei no canal, reciclados, tá? Ali fica a portinha do meu quarto, aquele bebedouro ali, que é bem antigo, é só de enfeite, eu comprei num brechó, tá? Então eu vou ver também o que que eu vou fazer aqui, eu não sei ainda se essa geladeira vai vir para o lado de cá, ou vai ir para um outro ambiente que eu tenho aqui, tá? Eu vou ver ainda o que eu vou fazer, vou colocar conforme ficar melhor pra mim, tá, gente? E a primeira mudança que eu resolvi fazer ali na cozinha foi retirar a geladeira desse cantinho e colocar o meu fogão pra lá, e pra isso, é claro, eu precisava resolver o meu problema de gordura, então eu comprei uma coifa, gente, uma coifa da Eletrolux, de... pra quatro bocas, tá? Pro fogão de quatro bocas, e ali eu precisei fazer um furo. Ela você pode usar de duas formas, como depurador ou como exaustor, né? Eu acho que são essas duas formas que pode usar. Eu resolvi usar ela na potência máxima, que é onde ela tem mais eficácia, sendo usada como exaustor, porque ela vai puxar toda a gordura e vai sugar pra fora do ambiente da casa. Aqui eu preciso que ela funcione dessa forma, porque tem muita gordura aqui. E pra prender ela, ela vem em um manual de instruções, com papel, com desenho, pelo menos desse modelo que eu comprei, eu vou deixar todas as informações aí no box, tá? Lá no box de informações pra vocês, e o link também com esse modelo que eu comprei. Ela, basicamente, na parte de baixo, onde você tem a altura certa, tá? Do fogão para a coifa, vem tudo escrito direitinho, e você vai botar dois parafusos ali com a bucha, e vai prender a parte mais pesada da coifa. Depois, vem a parte mais complicada, que é a parte da torre. A torre, ela deu um pouquinho mais de trabalho, mas seguindo todas as orientações do manual de instrução, você vai conseguir fazer, tá? Ela vem uma chapa pra poder prender, que é o que meu pai tá colocando agora, aqui. E aí, você prende a primeira parte da torre, e depois coloca a segunda, tá? Antes disso, é claro que você precisa colocar aquele cano que vem junto. Só que nessa coifa da Electrolux, ela não vem com o cano junto. Eu usei da outra coifa que eu tinha, fizemos uma adaptação, tá? Pra colocar aqui. Então, lá no site, gente, quando você for comprar, procura saber todas as informações direitinho, porque você vai precisar comprar essa peça separadamente. Aqui na parte de cima, como eu queria que a torre encostasse no teto, ficasse bem certinho, a gente precisou de cortar aquela cantoneirazinha de PVC que faz o acabamento, só pra ela encaixar direitinho ali. E aqui embaixo, vai entrar esse fogão, que é um fogão da Electrolux também, que é bem antigo, já tem mais de nove ou dez anos que eu tenho esse fogão. Eu trouxe da minha casa, porque eu troquei o meu fogão de casa. Então, em breve, eu vou mostrar pra vocês também como que ficou a cozinha da minha casa, tá? E aqui a gente passou a borracha, fez um buraquinho, a borracha do gás, botamos o gás lá pra fora pra ter mais segurança, já era pra ter feito há muito tempo. Gente, ficou outra coisa. Isso dá um trabalho danado pra colocar. Meu pai teve um trabalhão pra botar foifa. Na verdade, no manual vem escrito assim, meio complicadinho. A gente prendeu a parte de cima e deixou a parte de baixo solta, só a da parte do acabamento da torre, tá? Que era muito complicado pra furar vários fujos, acho que eles têm que simplificar mais isso. E a tomada, a ligação ali, meu pai fez um gambiarra pra mim, por enquanto, usar. Depois a gente vai puxar uma tomadinha ali por cima, porque eles também não pensam nas pessoas que não têm instalação perto do fogão, né? Muito próximo. Já é próprio pra isso. A pessoa que vai comprar uma coifa ou um depurador, ela já tem que fazer uma obra pensando nisso. E eu não fiz nada, nem aqui no site, nem lá em casa. Então é tudo engatado mesmo, tá? Eu tô aqui, eu fiz um passo a passo aqui, olha, disso daqui, gente, que eu vou postar aqui no canal ensinando a fazer, tá? Isso aqui tá bem na moda, tá bem alto, né? Sendo bem usado e eu queria um negocinho desse, pelo menos pra tirar foto, que eu tô com um pouquinho de pena de usar por enquanto. E aí eu vou ensinar no canal, então eu quero mudar alguma coisa aqui na cozinha. Eu como esse daqui é a porta detergente, ele é um estilo mais escandinavo, né? Tem esse tom de preto na parte de cima. Eu vou fazer uma doideira aqui, mas eu vou explicar pra vocês. Essa pia que tá aqui, ó, ela é uma pia bem velha e ela está toda remendada, porque ela já estragou, meu pai já ajeitou, aí da segunda vez estragou de novo. Aí ele arrumou uma peça de uma outra bica, pegou um pedacinho de cana, encaixou ali e ela tá funcionando e já tá bem feiosa mesmo. Então eu só vou fazer isso porque eu vou trocar essa bica futuramente. E eu estava super indecisa da cor que eu trocaria essa bica daqui da cozinha do sítio, tá? Eu quero muito colocar uma bica preta fosca aqui, mas eu tô um pouco em dúvida, então eu vou aproveitar pra ver se eu vou gostar visualmente, né? Eu vou fazer um teste, eu vou pintar a bica com a tinta spray e mostro pra vocês o resultado. E o que eu vou fazer agora é isolar essa parte de cima ali pra tinta spray não pegar, né? Bom, tem muita coisa ainda pra ser ajeitada aqui. Eu pintei essa bica aqui com tinta spray, tá? Mas volta e meia eu tenho que dar um retoquezinho aqui. A bica, ela é toda de metal, essa parte aqui que ela é de plástico, mas a parte daqui é onde sai mais a tinta, então volta e meia eu tenho que tá dando um retoque hoje, inclusive, pra fazer o vídeo, eu retoquei novamente, ó. Tava até com água aqui, onde tava a água ela saiu, tá vendo? Mas pro que era, que estava antes toda descascando, melhorou bastante, tá? Nesse cantinho aqui, que eu falei pra vocês onde meu pai botou a pedra pra mim, a pedra dá uma diferença, tá vendo, na cor, porque não foi comprada no mesmo lugar, né? E essa pia, na verdade, já foi comprada pronta, muitos anos atrás, e a pedra eu mandei fazer. Então, mesmo sendo a mesma pedra, o mesmo tipo de pedra, a cor nunca vai ser igual, se você não comprar todas as pedras de uma vez. Aí eu coloquei aqui o escorredor de cabides, que eu amo, acho super estiloso, eu ensinei ele no canal, tá? Bom, gente, então agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado, por enquanto, né, como está o resultado, com as mudanças que eu fiz aqui. Tem algumas coisas que eu quero mudar ainda mais pra frente, mas por enquanto eu vou mostrar como está, tá? Então, essa parte aqui do canto, ó, onde que era, ficava a geladeira, eu tirei a geladeira, né, e colocamos a coifa, meu pai colocou pra mim, ficou assim. Ali em cima tinha uns ganchinhos de cortina, eu retirei, futuramente eu não sei se eu vou colocar, tá, gente? Porque sujava bastante e acaba sendo muita coisa que vai acumulando pra mim fazer, tá? E lá no canto, como vocês viram, a gente colocou a pedra, então eu ganhei bastante espaço com aquele cantinho que ficou lá, apesar de não ter ficado da mesma cor a pedra, né, porque quando você compra a pedra em lugares diferentes e em outra época, a pedra, ela nunca vem idêntica, por isso que o ideal, quando você for comprar a pedra, é comprar todas de uma vez, tá? Então, ali no cantinho, meu pai fez o faqueiro pra mim, o porta-facas, e eu comprei umas faquinhas novas, porque eu tava precisando. Ali eu deixei o meu escorredor de feito de cabide, que eu ensinei no canal, que eu amo esses escorredores, gente. Aqui embaixo ficou aquele espaço onde futuramente eu quero colocar umas prateleiras ou um gaveteiro ali, e futuramente também eu vou tentar levar essa cortina até o final da parede pra ficar uma coisa só. Só que no momento eu não tô conseguindo sair pra comprar o material, porque a gente tá na quarentena, então fica meio complicado, isso daí vai mais pra frente. E se eu fosse esperar terminar todos os detalhes aqui, eu não ia mostrar isso pra vocês nem tão cedo, gente. Agora, olhando de cada pia pra lá, aqui ficou a ilha, Aí, na ilha, ficou o meu fogãozinho de indução, quando eu quero gravar vídeos pra o canal aqui, né, ou pro Instagram. É bem mais prático pra mim, porque eu consigo colocar uma câmera numa posição bem bacana. Gente, praticamente tudo que vocês vão ver aqui eu fiz e tem no canal, tá? Então vocês procuram aí, se quiser ver a boleira, é só botar a boleira Letícia Arte que você vai encontrar na lupinha, tá? Aqui embaixo, aqui, eu deixei essa partezinha aqui, mas aqui eu ainda tenho vontade de fazer uma coisa diferente. Tem até um pregadorzinho aqui, ó, que eu uso pra prender alguma coisa. Aqui eu deixei a minha migalheira, que ela é bem baixinha, então cabe aqui esse suporte silicone. Ali ficou algumas coisas que eu uso dentro desse balde também galvanizado, que já tem muitos anos que eu tenho ele. Assim que eu comprei o sítio, eu comprei. Acho lindo. E logo depois eu comprei essa cesta organizadora também galvanizada, que foi lá na Leroy Merlin, tá? E aí ficou assim. Bom, gente, essas foram as mudanças que eu fiz aqui na cozinha do sítio. Se você quiser me acompanhar no Instagram, arroba Letícia Arte, porque se eu mudar alguma coisa a mais, que eu vou mudar por aqui, você vai saber por lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que inspirem vocês também. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E beijo, beijo. E beijo, beijo.